Bom pessoal, estamos de volta aqui no nono no Labaredas de fogo com o PG e Banda. E olha só, ele vai cantar agora a música que é sucesso do seu novo CD. Cante com ele, PG e Banda ao vivo aqui em Ipatinga. E olha só, ele vai cantar agora a música que é sucesso, ele vai cantar agora a música que é sucesso, ele vai cantar agora a música que é sucesso. Então, eu preciso continuar com o praia e te seguir com a tua identidade. Bom, se você quiser ouvir mais, inscreva-se no youtube.com.br a gente se encontra aqui. Bom, se você quiser ouvir mais, inscreva-se no canal e te seguir com a tua identidade. Vamos lá! Bom, se você quiser ouvir mais, inscreva-se no canal e te seguir com a tua identidade. Bom, se você quiser ouvir mais, inscreva-se no canal e te seguir com a tua identidade. Se você quiser ouvir mais, inscreva-se no canal e te seguir com a tua identidade. Se você quiser ouvir mais, inscreva-se no canal e te seguir com a tua identidade. E aí 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 Música Fechei banda ao vivo Aqui na telinha da ATV do Povo Mônio Seminário Ministros Labaredas e Pouco Olha só Ele tá trocando de instrumento agora Pega violão, hein? O que será que vai sair aí, hein? O que será que vai sair agora Com o PC e banda Na telinha da ATV do Povo Pessoal, vamos então? Inscreva-se Youtube.com.br Acesse nossa fanpage facebook.com.br ATV do Povo A gente se vê Esta é a próxima música que você quiser assistir Para assistir ao nosso vídeo